Olá a todos, olá Mouto, boa noite a todos, bom dia, boa noite. Bem-vindo à segunda lição sobre livre-arbítrio e agora nós estamos na parte mais difícil do curso, porque o tópico dessa lição é desafiador, então concentrem-se agora, vamos dedicar muito tempo nessa lição a perguntas e respostas sobre o tópico, qualquer coisa que vocês queiram esclarecer ou desafiar em relação ao tópico, sabemos que não é simples, vamos dedicar bastante tempo a isso. Preparem-se então para fazer perguntas durante a lição. Vamos direto ao assunto, vamos fazer uma revisão do que fizemos semana passada e daí vamos relacionar a parte dessa semana da lição. E quando falamos do tópico semana passada, foi mais uma introdução ao tópico, como o Borra Sulam explicou ele no início do artigo Liberdade, onde primeiro ele trouxe essa pergunta, temos livre-arbítrio? Ou seja, trouxe toda uma discussão e fez as relações com a liberdade, por exemplo, como o primeiro, que a humanidade sempre busca liberdade, e cada pessoa individualmente e a sociedade de pessoas ou grupo de pessoas, há este tópico constante durante toda a busca da humanidade, da busca pela liberdade. E o tópico das revoluções, então sempre se busca uma certa medida de liberdade, mesmo depois desses anos, por milhares de anos, e muita liberdade que houve, por exemplo, liberdade de todos os ismos e sistemas, qualidades, nos anos 60 e muitas coisas, e descobrimos cada vez mais que não importa o que façamos para alcançar essa liberdade, ainda parece haver esse desapontamento interno sobre liberdade. Mesmo que cheguemos a este estado global de conexão, onde especialmente a crise nos últimos anos, nós vimos essa conexão entre toda a humanidade, e ainda continuamos vendo que essa interconexão global, não descobrimos nossa liberdade, nós descobrimos, na verdade, a interdependência, que sou responsável pelos outros, eles são por mim, e há situação no nível nacional da humanidade que não é algo que desfrutamos tanto. Um país tem que pagar as dívidas de outro, e outro é responsável por outro, etc. Então todos parecem estar numa situação onde não importa o quanto tentemos nos libertar, na escala mundial, descobrimos também na escala individual, pessoas que podem alcançar todos os tipos de liberdade em sua vida, seja quando são jovens, para ganhar dinheiro, para ter uma boa vida, e você vai se sentir livre, então a pessoa ganha dinheiro e ainda continua insatisfeita, então vai e busca mais alguma coisa, então persegue um prazer, depois de outro, 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 e no fim das contas descobre que sempre fica com este vazio que ele precisa satisfazer, e realmente no nível individual ele descobre que agora está nesse limite de liberdade, que é um limite da nossa própria percepção de como nos satisfazemos internamente, que neste ponto ainda estamos numa busca por liberdade, e essa busca constante de liberdade, como falamos semana passada, essa busca de liberdade é a busca por prazer, que cada ação que a pessoa faz, ou qualquer organismo na natureza faz, seja nos níveis de animada, vegetal e animal, há sempre esse movimento em direção ao prazer, e afastamento da dor, por exemplo, nós vimos a parte da dor e do prazer, que o Bolsonaro fala no artigo liberdade, que é um algoritmo que governa toda a humanidade, em todos os desejos, pensamentos, que é sempre se aproximar da dor, e se aproximar do prazer e se afastar da dor, e não somente isso, o Bolsonaro começa a descobrir e a descrever as diferenças entre o homem e os seres humanos, por exemplo, os animais estão parados no momento, e o homem busca um prazer a longo prazo, longo prazo, por isso que os seres humanos têm formas complicadas, de imaginar prazeres para si, desenvolvendo todo tipo de tecnologias, indústria, fantasias, como criar prazer para si mesmo, como vamos alcançar, por exemplo, daqui a 5 minutos, a 5 anos ou 50 anos, e os seres humanos têm esse poder do pensamento, da imaginação, para onde podemos aspirar, e aspiramos para essa, este prazer futuro em mente, é isso que as pessoas têm, e daí o Bonsulam diz que mesmo nisso, ele não consegue separar os seres humanos dos animais, porque ainda somos operados pelo algoritmo, afastando-se da dor e aproximando-se do prazer, e o próximo elemento que ele traz, é que o tipo de prazer que buscamos, não importa qual, é influenciado pela sociedade sobre nós, é determinado pelo ambiente, que tipo de prazer imaginamos para nós. Então, eu não tenho escolha, se a sociedade me diz que viajar para a Tailândia é a coisa mais maravilhosa do mundo, e outros também dizem, eu vou pensar só nisso, então a sociedade nos programa, de certa forma, através de sua influência, mídia, e determina como descrevemos o prazer, que tipo de prazer vamos ter. Como o Bonsulam diz, que determina como comemos, falamos todas as formas, comportamentos, os tipos de pensamentos e desejos. Então, tudo isso em relação a prazer e dor. E daí começamos a falar como o Bonsulam traz a situação de explicar como a natureza encerra, como a natureza encerra todos os organismos dentro, nos níveis inanimado, vegetal, animal, através dos quatro fatores. E nós escrevemos os quatro fatores desta forma. Nós temos o primeiro fator, que é a fonte, que contém as qualidades essenciais do organismo. Depois, o segundo fator é que eu descrevo, que é o desenvolvimento da fonte, que é um programa de como esta fonte se desenvolve. Ou seja, como esse potencial que está na fonte é atualizado, torna-se real. Então, este é o segundo fator, o desenvolvimento da fonte. O terceiro fator são ambientes, fatores ambientais, que afetam diretamente a fonte. Ou seja, que a todo momento o ambiente, onde o organismo está, age em colaboração com as qualidades inatas da fonte. Desenvolver a fonte. Então, você não pode ter desenvolvimento de organismo sem o ambiente em que ele está. E o que ele recebe do ambiente, por exemplo, do exemplo do trigo, que o bálsula lâmina das, o solo, as chuvas, minerais, o sol, tudo isso age em colaboração com a fonte. E como o programa se desenvolve na fonte para trazer a consequência do trigo. São elementos que fazem parte do trigo, no fim das contas, porque ele não pode crescer sem eles. Então, senão você não terá trigo. Então, a pessoa, como dissemos, depende do seu ambiente. Com a família em que nasce, a criação, o método de educação, que recebe, a escola que ela vai, onde ela nasceu, em termos da nossa sociedade agora, por exemplo, qual a classe que ela nasce, baixa, média ou alta, etc. Então, são os fatores externos relacionados diretamente com a base. E o quarto são os fatores externos que não têm relação direta com a base, que são ocorrências que interferem, ocorrem de forma aleatória, que causam grandes mudanças em como o organismo se desenvolve. Por exemplo, no caso do trigo, pode ser uma chuva de granizo ou um terremoto, então, que causa grande mudança no trigo, ou um tornado que mata todo o trigo e impede que ele cresça lá. ou no caso das pessoas, por exemplo, ser atropelada, sofrer um acidente ou ganhar na loteria, ou seja, mudanças que não são percebidas por nós e causam grande mudança em nosso desenvolvimento. Seja algo fatal ou ganhar na loteria, que muda todo o estilo de vida que você tem e te faz ir para um outro ambiente, outro ambiente social. Então, são os quatro fatores que agem em qualquer organismo, animais, plantas, e a cada momento, é assim que dizemos que a natureza nos encerra, encerra tudo e determina tudo que ocorre a cada momento. E, para resumir isso, vamos ler uma parte do artigo da liberdade, vamos seguir onde lemos, então, estamos na página 38Ds, na parte fatores externos, o segundo parágrafo. Acaba lá para estudantes, é o último parágrafo, página 382, onde escreve dessa maneira eu estabeleci. Desta maneira, eu estabeleci os quatro fatores naturais pelos quais cada um dos pensamentos e ideias que vêm às nossas mentes é só um produto seu. Mesmo que a pessoa sente e medite o dia todo, ela não será capaz de adicionar ou mudar o que esses quatro fatores lhe dão. Qualquer adição que ela possa fazer será em quantidade, tanto se for uma grande mente ou pequena, porém, em qualidade, ela não pode acrescentar nada. Já que esses fatores determinam o caráter, a forma da ideia e a conclusão preponderante sem perguntar a nossa opinião. Assim, estamos nas mãos desses quatro fatores como o barro nas mãos do oleiro. Livre escolha. Porém, quando examinamos esses quatro fatores, concluímos que, embora nossa força não seja suficiente para enfrentar o primeiro fator, que é a base ou a fonte, ainda temos a capacidade de livre escolha para defendermos quanto os outros três fatores, pelos quais a base mostram as suas partes individuais. Às vezes, também se modifica a sua parte geral, o que lhe dá uma segunda natureza. Ok? Então, antes de continuar, isso já é um local onde eu quero fazer uma pergunta a vocês. Como dissemos, o Balsulam diz, de forma muito clara, que não temos livre-arbítrio, a natureza nos encerra nos quatro fatores, determina tudo para onde vamos, onde todos os organismos estão indo a cada momento, através dos quatro fatores. Como ele disse aqui, estamos nas mãos dos quatro fatores, como o barro nas mãos do oleiro. Então, como bem dizemos, que na Kabbalah não leve nada como fé cega. Tudo está aqui para que você questione, tudo está aqui para você desafiar e é o ponto onde nem devemos desafiar. Temos que pensar que tudo o que você vê agora, que é crescente ou é diferente aos quatro fatores, talvez o Balsulam tenha esquecido algo. Eu quero que vocês desafiem-se a algo que está faltando nisso tudo para esclarecer mais o tópico. Então, se você tiver qualquer pergunta ou questionamento, você tem alguma coisa, Mútula? Sim, David da Grã-Bretanha pergunta, a natureza é o criador ou a criação? Boa pergunta. Há um artigo que vamos começar a ler semana que vem, que é um artigo muito importante, chama-se Não há outro além dele e realmente diz que não há mais nada além do criador. O que é o criador? Como dissemos, definimos o criador como natureza. É outro nome para o criador. O criador é a qualidade de doação, a qualidade de dar, de amar, é a qualidade pura. e essa vida cabalística diz que quando a pessoa revela tudo que tem que ser revelado na realidade, então descobre que não há outra coisa além dessa qualidade, a única qualidade que existe. E essa qualidade criou esse estado de oposição a si. O que é o estado de oposição a si? se você voltar à primeira lição que tivemos, nós falamos como o criador é definida, quais são as características que definem essa qualidade de doação. Plenitude, infinitude, o infinito, prazer total, satisfação total, perfeição. Então, o que essa qualidade faz? O que ela faz? se ela é plena, se ela doa, se tem todas essas qualidades que a caracterizam. Então, o que ela faz? Ela cria uma carência dessa qualidade. E essa é a única coisa que criou, essa carência, ou seja, o desejo, uma necessidade para voltar a essa mesma qualidade. Então, isso que significa que não há outro, outra coisa na criação além dessa qualidade de doação. E quando dizemos criação, a criação só fala dessa carência, desse espaço vazio que foi criado como forma oposta do criador. Ou seja, uma carência que foi feita como um selo, a impressão que é feita desta doação. E realmente é algo que existe quando essa carência é satisfeita, percebemos essa qualidade inicial da doação que foi primeira criada. E só há essa carência agora. Portanto, no fim das contas, é isso que vamos entrar na próxima lição, na semana que vem, não há outro além dele, o artigo, que é um grande ditado na Kabbalah, que é o primeiro artigo do Shamat, ou seja, não há outra coisa além dessa qualidade de doação, de amar e doar. e assim ter a percepção das coisas que são diferentes a ela ou outra coisa que ela. Temos essa percepção de que há outra coisa além da qualidade do amor ou da doação e que agora estou nessa percepção e sentido da realidade, eu percebo apesar de bilhões de coisas e não o criador, porque estamos criados em ocultação, foi porque na nossa própria natureza há uma carência deste prazer, é sempre que queremos este prazer, temos essa natureza que o Balsolão diz que é se aproximar do prazer e se afastar da dor, porque fomos criados com essa carência que sempre busca essa satisfação que existe na fonte da natureza, então é só o que existe, então no fim das contas, natureza, criador, essa qualidade única de doação e onde estamos em relação a ela é na nossa percepção, nós fomos criados com uma falta dessa qualidade, isso nos ajuda a entender qual é a meta para nós sendo esse desejo de receber o prazer, que para receber esse prazer temos que entrar em equivalência de forma com essa qualidade e seremos capazes de sentir na mesma medida que ela quer que sintamos que essa carência seja satisfeita sua plenitude, perfeição, infinitude, é sua característica, a característica dessa qualidade. Temos mais uma pergunta, uma boa pergunta de Oregon, por que a falta de livre-arbítrio é importante porque até entendermos as pessoas não são livres, não conseguem se livrar disso? Boa pergunta. É um tópico importante na Kabbalah porque até o livre-arbítrio até o livre-arbítrio nós aprendemos por exemplo todos os tipos de tópicos, aprendemos a percepção da realidade, que toda a realidade está dentro da pessoa, aprendemos o que eu mencionei agora, que tudo o que existe na realidade é a natureza, a qualidade de doação e o que somos em relação a isso é essa falta dessa qualidade de doação do prazer, por isso que é o propósito da criação que é outro tópico da Kabbalah, o propósito é para desfrutar, chegar ao mesmo nível do Criador e todos esses tópicos nós dizemos que o livre-arbítrio é o mais importante, então o livre-arbítrio é o tópico mais importante porque é o local onde podemos buscar exatamente onde está a nossa ação em todo esse sistema que aprendemos e realmente a Kabbalah no fim das contas só apresenta você a um sistema por isso que é diferente, por isso que dizemos que a Kabbalah não é ética, moral, porque não te diz é isso que você tem que fazer, ela lhe diz que isso é a natureza, assim que é no estado pleno, completo, que está além da nossa percepção atual da realidade no estado pleno, aqui está a natureza para você e a Kabbalah simplesmente te diz que essa é a natureza, assim que funciona e você depende de você achar o seu local nesse sistema aprendendo com ele, então quando estudamos Kabbalah o que fazemos quando estudamos esse sistema nós despertamos ele para nós, essa nova percepção para nós e quando aprendemos sobre este tópico do livre-arbítrio e vai ficar claro quando entrarmos na segunda parte da lição, nós realmente podemos definir onde está o ponto, a questão e para definir este ponto temos que primeiro esclarecer a imagem, o quadro, por exemplo, onde não temos livre-arbítrio nessa imagem, agora estamos só mostrando essa imagem que tudo é determinada e estamos encerrados dentro do sistema e há um ponto onde existe liberdade mas não chegamos nele no artigo mas até chegarmos lá esta é a imagem diante de nós então mantenha sua pergunta e vamos ver até continuar a lição é isso? por enquanto está tudo calmo diz o Mutla está todo mundo dormindo por enquanto ótimo bom, nós vamos usar a última pergunta continuando no artigo e vamos descobrir como isso realmente vai responder a última pergunta que foi feita então vamos continuar no artigo página 383 a parte o ambiente como um fator ok? então essa proteção implica que sempre podemos melhorar no que se refere a escolha do nosso ambiente que são os amigos livros, professores e assim por diante como a pessoa que herdou de seu pai alguns talos de trigo ela pode fazer nascer dessa pequena quantidade de talos dúzias de talos através da escolha do ambiente para a base fonte que será um solo fértil com todos os minerais necessários e o material que nutre o trigo abundantemente há também a questão do trabalho na melhoria das condições ambientais para servir as necessidades da planta em seu crescimento pois o sábio escolherá as melhores condições e encontrará benção em seu trabalho enquanto o tolo aceitará o que quer que veja adiante de si e tornará a semeadura numa maldição no lugar de uma benção assim torcer o agradecimento e o espírito depende da escolha do ambiente no qual ele semeia o trigo mas uma vez que tenha semeado no local escolhido sua forma absoluta é determinada na medida em que o ambiente seja capaz de ajudar este é o caso do tema que abordamos é verdade que o desejo não tem nenhuma liberdade mas é condicionado pelos quatro fatores acima estes obrigam o desejo a pensar e examinar como ele sugere negando qualquer força de análise ou de mudança assim como o trigo em seu ambiente porém há liberdade para o desejo para que escolha inicialmente um ambiente tal como livros e guias que lhe tragam bons conceitos mas se a pessoa não fizer isso se quiser ao contrário entrar em qualquer ambiente e ler qualquer livro que lhe caia nas mãos ela estará propensa a cair num ambiente mal ou a perder seu tempo com livros sem valor os quais são abundantes e mais fáceis de encontrar e que lhe conduzem a concepções tolas que a fazem pecar e ser condenada ela certamente será punida não por causa dos seus maus pensamentos e atos sobre os quais não tem escolha mas porque não escolheu um bom ambiente pois como vimos nisto há definitivamente uma escolha assim aquele que se esforça para escolher continuamente um ambiente melhor torna-se merecedor de bênção e recompensa mas aqui também não por causa de suas boas ações ou pensamentos que vem a ele sem que tenha escolhido mas por causa de seu esforço para adquirir um bom ambiente que lhe traz esses bons pensamentos e ações vamos parar aí ok esta é uma parte muito importante porque pela primeira vez no artigo depois de tudo que foi dito aqui ele fala que temos uma certa escolha e aqui está a nossa escolha então vamos entrar nisso e começar a explicar isso nesta parte que lemos do ambiente como fator é a primeira parte do artigo onde torna-se claro para quem o Balsillam escreve ou seja para quem o Balsillam escreve o artigo neste ponto é claro ver que ele não está descrevendo para todas as pessoas no mundo não é um artigo que você pode colocar em qualquer lugar e dizer ah veja amigos aqui vamos descobrir o livre-arbítrio para a humanidade mas ele descreve especificamente aqui para pessoas que tem o desejo pela espiritualidade o desejo de alcançar o que a Kabbalah explica fala em outras palavras pessoas com ponto no coração tem esse desejo pela espiritualidade e torna-se claro quando ele diz aqui que é a questão da escolha do ambiente que são os amigos o professor e os livros então o que ele lista aqui os três meios através desses três meios é possível alcançar o que ele chama de bom ambiente realmente através dos três meios para colocar em termos simples são os meios para alcançar a espiritualidade os meios para adquirir essa qualidade de doação e alcançar o prazer a satisfação do propósito da criação que existe ao se alcançar a qualidade de doação através dos amigos livros e professor então para explicar isso vamos ver o que discutimos até agora então dizemos que há este plano na natureza vou trocar a caneta um minuto então já aprendemos até agora que os quatro fatores determinaram tudo que para nós parece como um filme criado há um diretor que criou o início do filme e esse desenvolvimento até o fim do filme ele estabeleceu tudo nos bastidores todos os personagens todos que existem os atores que fazem os personagens e criou tudo em cada estrutura do filme onde esses personagens do filme é isso que o Balsalem diz até agora onde os personagens do filme no nível deste mundo onde achamos que fazemos todos os tipos de ações indo para cá ou para lá mas quando sabemos quando assistimos um filme sabemos que os personagens não tem escolha do que ocorre lá eles têm um papel que os próprios atores têm scripts que eles leem roteiros e isso nos níveis mais profundos e atuam conforme o ator que eles estão representando o personagem que representam então é isso que o Balsalem nos explica até agora então nesse desenvolvimento regular existe essa questão de 6 mil anos de desenvolvimento os números não são tão importantes para definir uma imagem de desenvolvimento quando estávamos em adesão e temos que voltar para adesão com o criador então neste processo o que ocorre a certo tempo de desenvolvimento aqui onde na cabalá chama-se beito ou no seu tempo onde se simplesmente passamos seguirmos todos os desejos para o prazer e afastando-se da dor que surge em nós e não fizermos nada além disso é isso que seguimos este programa de desenvolvimento que foi criado desde o início isso se chama no seu tempo ou seja mover-se dentro da natureza ou dentro da razão também esta palavra e agora a mesma forma de desenvolvimento o mesmo filme mas há essa capacidade não de observar o filme do ponto de vista do personagem do filme mas aprendendo este filme da perspectiva do diretor é como se você tivesse acesso aos roteiros às pessoas que também conhecem o diretor e através disso você tem acesso gradualmente ao descobrindo camadas cada vez mais profundas subitamente você descobre que há um personagem agindo em você roteiros outras camadas a realidade as luzes todas essas coisas que agem sobre você e gradualmente você descobre essas camadas mais profundas para trazer este momento que está ocorrendo isso te permite absorver a mesma realidade que está ocorrendo mas de um ponto de vista totalmente diferente isso se chama processo acima da natureza e também se chama na cabalá isso a rexena que é traduzido por eu acelerarei ou eu irei mais rápido ou seja que alcançando essas observações realmente passamos pelos mesmos movimentos e atingimos este nível até nós porque olhamos por trás das cenas o que está ocorrendo aprendemos o que está aqui neste processo e isso é muito interessante maravilhoso que você vê na cabalá cabalá te dá e como realmente entramos nessa imagem no final quando estamos aqui no meio como é possível é quando você pensa num filme como é possível um personagem descobrir que ele é um personagem parece impossível e a mente não consegue entender o Bocilão diz que há três meios aqui de trazer esta imagem os amigos os livros e o professor então estou aqui agora neste processo existe o desenvolvimento da humanidade por milhares de anos estou aqui 2011 tem esse desejo que faço buscas através de ambientes coisas é o ponto no coração que não deixa a pessoa permanecer no mesmo ambiente é isso que dizemos que o Bocilão escreve o artigo para as pessoas com um ponto no coração esta pessoa atravessa por diferentes ensinamentos técnicas tenta várias coisas porque esse desejo pela espiritualidade não vai descobrir se o ambiente que o preenche até que esse ambiente espiritual ocorra e são as três condições então é isso que esse desejo pela espiritualidade leva a pessoa então o que essa pessoa descobre ele diz que os professores o professor os amigos e os livros então o que são os amigos então amigos são pessoas que tem o mesmo desejo e a mesma meta e querem trabalhar em direção a essa meta realmente o que os amigos representam como descobriremos em que você alcança cada vez mais que os amigos são o mesmo estado que está no final aqui são esse estado de interconexão plena através dessa qualidade de amor e doação entre as diferentes partes da humanidade como os aprendemos faz parte de uma alma que na cabalá chama-se um cli um vaso uma criação criada então eles são os amigos e eles são descritos dessa forma e quando trabalhamos com os amigos você trabalha para se conectar nesse sistema de interconexão com pessoas que existem aqui no estado final e que também existem no primeiro estado então esse é um dos meios o outro meio como eu disse são os livros então os livros também foram escritos por pessoas na história que alcançaram tudo isso e o que está aqui no estado final escreveram desse estado e você pode ver esse estado final está contido nele os amigos no estado total de conexão e os livros que fornecem a instrução o guia o que pode ser feito para alcançar o estado e a terceira coisa o terceiro meio deste ambiente é o professor que é a pessoa que está no estado mais avançado dessa realidade pode estar aqui pode estar aqui de qualquer forma estar no estado mais avançado e também pode guiar os estudantes nesse estado ou seja como ir acima da natureza como ver as camadas mais profundas da realidade como cenar com os amigos o professor com o mesmo ambiente de uma forma que a relação com o ambiente sempre leve a esta meta então o que ocorre o que ocorre quando sempre escrevemos esta meta para nós através de todos esses estados que atravessamos significa que agora eu não tenho que estar nesse estado que pode me levar a todos os tipos de confusões por muito tempo então eu descrevo em termos de ser um meio para trazer a meta até este estado então ao adquirir a meta eu adquiro as forças desta meta ou seja o que significa atrair a luz circundante na Kabbalah isso nos avança a cada estado mais rapidamente do que se estivéssemos aqui indo no seu tempo então você pode ver que usando a escolha do ambiente que o Bolsonaro escreve descreve tudo o que fazemos nós passamos pelo mesmo processo mas de forma mais interna mais consciente e como resultado significa que estamos numa coisa mais rápida e passamos de forma mais prazerosa ao invés de sofrer você realmente não sofre você pode passar pelo mesmo estado como em dois minutos porque você imediatamente está conectado o que depende de você e o que você pode usar então você avança mais rapidamente por isso por um longo tempo e essa é toda a essência da livre escolha o livre arbítrio então o livre arbítrio o que realmente alcançamos aqui nesse estado final o que alcançamos através da conexão com os amigos da conexão com os livros o professor e os amigos ou seja a conexão com esse ambiente que nos traz a luz que nos desenvolve o que alcançamos é a mesma qualidade de doação que é a intenção de doar e a intenção de doar porque é um prazer livre como dizemos cada prazer para nós escrevemos se agora eu me coloco no ambiente digamos eu tenho uma meta totalmente corporal que é ser um grande jogador de basquete então é muito claro para mim eu posso usar o mesmo princípio que o Bostolamo fala aqui pela corporalidade eu posso entrar num time de basquetebol e achar amigos que gostam de basquete que sempre vão me inspirar para que eu me aperfeiçoe falam sempre de basquetebol eu vou sempre jogar basquete então eu vou para um local onde há o melhor técnico e professor para basquete eu vou ler livros sobre basquete e os livros podem ser qualquer mídia pode comprar vídeos assistir tv assistir basquete em todo momento em essência eu me incluo neste ambiente que eleva o basquete como importante para me tornar melhor então qual a diferença aqui? a diferença está na meta porque o basquete através disso eu tenho uma meta corporal ou seja prazeres corporais seja respeito fama orgulho de qualquer forma eu descrevo essa meta para mim eu agora posso olhar porque eu quero ser um jogador tão bom porque quando eu era jovem eu vi o Michael Jordan seus grandes jogadores a Zaya Thomas etc e quero ser como eles e tem essa imagem da meta que significa ser um bom jogador posso estar na NBA como resultado numa liga profissional etc e descreve como pode ser os modelos estão em mim com a intenção de doar com o prazer espiritual então com a meta espiritual eu não tenho este modelo não posso descrever o que é um prazer espiritual porque um prazer espiritual não existe no meu sentido está fora dos cinco sentidos a intenção de doar é algo totalmente separado das imagens egoístas que descrevemos para nós então devido a isso por isso que existe livre arbítrio porque não pode ser descrito em vasos egoístas tem que ser descrito num vaso totalmente novo desculpe eu preciso de água ok e a última coisa quando o Balsulama aqui diz que é porque a pessoa se esforce se esforça continuamente para escolher um bom ambiente então essa é a última coisa essa ideia da escolha contínua de um ambiente melhor que esse é outro aspecto do livre arbítrio aqui que num prazer corporal não necessariamente há uma escolha contínua você pode estar em todos os tipos de prazeres corporais voltando a eles automaticamente mas aqui quem escolhe continuamente um ambiente melhor significa que para alcançar essa qualidade de doação o que é a qualidade de doação? é um estado contínuo ou seja infinito então portanto os esforços para alcançá-la também é este esforço contínuo quanto mais a pessoa se coloca nisso mais atrai essa meta para si e e a todo momento a pessoa não é colocado este esforço quando ele não é contínuo esse esforço então a pessoa realmente vai no seu tempo então de acordo com os desejos para o prazer que surge em nós a cada momento estamos sempre neste processo somente quando estamos neste momento agora eu me esforço neste meio para me inspirar a meta espiritual somente neste momento eu me esforço e considero que acelero ou seja atraio isso para mim porque meu esforço não existe no meu desejo egoísta de alcançar essa meta ok então talvez mais perguntas para esclarecer para esclarecer sim temos nove perguntas sobre a pergunta mais importante do ser humano o livre-arbítrio vamos vou juntar todas elas ok o Rodrigo da Espanha pergunta o quarto fator determina não é determinado pelo criador realmente todos os fatores são determinados pelo criador como o Balsalão diz este é o quarto são os quatro fatores que a natureza estabelece que governa qualquer organismo as pessoas a cada momento do desenvolvimento então inclui o quarto fator o primeiro segundo terceiro todos eles são criados totalmente pelo criador então se voltarmos ao exemplo do filme pense num diretor que fez um filme o diretor controlou tudo controla todo o filme por exemplo o cenário o bastidores a luz a iluminação as cores os atores os personagens a descrição entre as pessoas tudo o que ocorre no filme a música tudo ocorre lá e é totalmente criado pelo diretor e ele governa tudo eu entendo sua pergunta porque dizemos que o quarto fator é algo acidental por exemplo eu posso entrar em algo acidental algo que não estava no plano da criação o ponto para isso é que assim é revelado como parece para nós as pessoas que são os personagens do filme mas do lado do criador não é assim do lado do diretor do filme no oitavo minuto ele planejou aquele acidente do carro ou todas essas coisas ou planejou o terremoto ou esses grandes eventos aqui e lá ele planejou o tsunami etc tudo faz parte deste plano no seu tempo como dissemos então tudo é determinado pelo criador tudo é determinado pelo diretor do filme mas somente em termos de nós nós percebemos como um acidente súbito que não depende de nós porque nos falta a visão de toda a imagem entretanto é isso que dizemos que quando aprendemos quando entrar em equivalência com o diretor com a fonte da realidade e ver dessa perspectiva quando podemos despertar essa meta para nós a cada momento então o mesmo estado do acidente ainda aparecerá e este é outro ponto que se aparece através disso podemos passar rapidamente por esse estado ou seja eu posso passar por esse estado de forma mais interna e não preciso revelar externamente eu não preciso que isso pareça fora de mim para me trazer este processo porque eu posso passar internamente por isso eu posso ver tudo dentro ao invés de ter essas dores sofrimentos eu posso revelar fora como aprendemos na lição sobre a paz mundial a paz no mundo que tudo o que causa e afeta em troca se não alcançarmos esta meta se não despertarmos essa meta para nós agora ao continuar este caminho egoísta do desenvolvimento e buscando metas egoístas ou buscar os sistemas antigos que desenvolvemos e não aprender e adquirir um novo sistema que é revelado no mundo que é a conexão mundial como realizamos essas conexões globais ao atrair essa qualidade de doação sobre nós para corrigir nossas relações devido a isso é aí que recebemos os quatro fatores como vocês veem surgindo no mundo cada vez mais então há todo um estudo feito que a quantidade de desastres naturais de 2000 até hoje é cinco vezes maior do que havia entre os anos 90 e 2000 então há esse aumento exposicional exponencial simplesmente porque não atraímos a luz para essa relação e a natureza em si aumenta essa exigência sobre nós trazendo mais responsabilidade para que cheguemos a essa consciência e como usar o ambiente para despertar essas relações sobre nós e aumentar o desenvolvimento chegar a um elemento mais elevado então falando em seu tempo e acelerado o tempo uma pergunta de Nova York ela pergunta cada ação que realizamos para levar a mensagem aos 99% ajuda a acelerar o tempo sim você está certo você traz um novo aspecto aqui como dissemos quem são as pessoas com ponto no coração chamamos de 1% vamos voltar para explicar um pouco a sua pergunta então como dissemos que há esses níveis de natureza nós vemos geralmente como um gráfico que vai da esquerda para a direita agora vemos dessa forma então dizemos que há esses níveis de natureza inanimado vegetal animal e falante porque é desenhado como uma pirâmide porque no nível inanimado ele é expresso como sabemos todas as rochas do universo em resumo são desejos para preservar a forma de objetos as espécies e nós é descrito como sexo comida sono etc e você vê no universo que é a maior parte do universo planetas etc em comparação com a parte vegetal que só existe na terra em relação as outras planetas que existem no universo então é uma qualidade muito menor ou seja há uma grande quantidade no inferior e uma grande qualidade no superior então quanto mais aumenta a qualidade diminui a quantidade e também nos seres humanos os desejos por sexo abrigo comida existem em todas as pessoas mas o nível vegetal no ser humano é por desejo então já há várias pessoas que tem esse desejo mas não são todos ainda há pessoas que buscam esses outros de antes então continuamos no nível animal o animal de novo você vê essa grande mudança em qualidade toda a vida das plantas toda a vida vegetal no planeta em comparação com a vida no planeta animal e há um novo nível de qualidade uma qualidade maior de desejo e a mesma coisa com as pessoas o desejo por dinheiro aqui pode ter desejos muito maiores por respeito honra conhecimento esses desejos que muito menos pessoas tem por exemplo agora você pode ter todo um sistema de trocas na evolução e vemos que daí chega um ponto onde uma pessoa surge um pequeno grupo de pessoas surge e com esse desejo de controlar o sistema e tem os políticos que controlam o sistema ou os financistas etc então você tem um para cada cem digamos e a mesma coisa ocorre aqui também que toda a vida animal no planeta se você pegar insetos mamíferos tudo e comparar com o número de humanos no nível falante no mundo você vê uma grande mudança com uma quantidade muito menor e uma qualidade maior e a mesma coisa com os desejos dentro da pessoa então você tem todos os desejos por respeito controle reconhecimento aqui e agora você move aqui e aí você tem o desejo de presbiteridade e é o que chamamos de 1% são aqueles que tem um ponto no coração por isso que o Bolsonaro tem esse artigo que falamos do 1% as pessoas com um ponto no coração e quando você menciona os 99% eu acho que é isso que você está falando que os 99% significa todas as pessoas que não tem o ponto no coração todas as pessoas que tem esses outros desejos e eu faço essa diferenciação porque essas palavras também são usadas muito hoje na mídia você vê com esses protestos podemos nós consideramos os ricos 1% e o resto das pessoas 99% mas não estamos falando disso estamos falando no nível do desejo aqui dos desejos então o que significa que 1% dissemina para os 99% significa que 1% tem este trabalho como dissemos de trabalhar para escolher este ambiente a fim de despertar esta meta ao estado atual e ao despertar esta meta então realmente traz estes meios esta meta nesta coesão onde a luz da meta é esta qualidade de doação como dissemos da primeira lição revelação do criador adesão com ele entra em todas as relações entre essas pessoas os amigos ao despertar sobre si então isso com 1% agora o que significa que 1% dissemina os 99% essa situação de alcançar a espiritualidade a conexão ou adesão com o criador descobrir essa força de doação nas relações das pessoas não deve ser por um grupo exclusivo mas pelo contrário é impossível que essa conexão ocorra mesmo primeiro que ocorra numa só pessoa existe esses conceitos de espiritualidade por trás simplesmente individualmente fazendo algo por mim eu vou alcançar a espiritualidade mesmo que o trabalho individual seja importante é todo um tópico da nossa lição na próxima lição mas há toda essa força entre as pessoas e é aí que a espiritualidade é revelada então não é só para uma pessoa não é nem para um pequeno grupo com um ponto no coração mas este grupo através do despertar dessa força de fazer com que essa conexão ocorra eles só podem fazer descrevendo esta meta para si como dizemos aqui a meta seja no seu tempo ou eu acelerarei será para todos que todos alcançarão o mesmo estado de adesão com o Criador conexão entre todas as pessoas essa conexão como uma única alma que ocorre no fim portanto descrever a meta no meu estado atual significa descrever a conexão com todos portanto exatamente porque neste ponto o desejo por espiritualidade em 1% da humanidade primeiro pelo trabalho individual de todas as pessoas escrevendo essa imagem para si já está disseminando essa luz através deles ao resto isso que significa na Torá de Israel ser uma luz para as nações Israel de novo não é uma nacionalidade nesses termos e como é entendido Israel simplesmente significa este 1% aqui de novo vem da palavra e a charquel então Israel fala deste desejo por espiritualidade e a charquel é direta ao criador ou seja este desejo dentro das pessoas pode ser qualquer religião de qualquer parte do mundo e ainda ser Israel e a charquel significa que você tem este desejo em si não significa nada em relação a uma nação e as nações do mundo são os 99% representam pessoas com desejos corporais com desejos no nível inanimado vegetal animal então é isso que significa de Israel ser a luz do mundo porque Israel fazendo este trabalho descrevendo toda esta imagem que toda a humanidade está conectada e disseminar este trabalho para a humanidade então é o trabalho também de Israel de ao alcançar este estado de conexão entre si e atraindo a luz e tendo esta conexão forte o suficiente então age nos exemplos e realmente como explicar coisas para a humanidade de tal forma onde todos começam a entender no seu próprio nível ou seja aqui a pessoa terá interesse na Kabbalah porque fala ao seu desejo mas aqui a pessoa através de estar neste processo no seu tempo nós vemos que no seu tempo se caracteriza por sofrimentos maiores sofrimentos externos maiores chegando às pessoas mais crises como vemos o desenvolvimento da crise global por onde está levando mesmo os especialistas nos últimos 15 anos dizem que por volta do ano 2015 vão alcançar um ponto onde o petróleo vai atingir seu pico e vai começar a diminuir e vemos todos os estilos de vida de consumo como foi criado e não nos prepara para isso você tem todos esses exemplos desses grandes períodos no futuro onde crise cada vez maior ocorre forçando pessoas então a humanidade a natureza força a humanidade a mudanças então o que Israel precisa fazer assim como o trabalho interno de descrever essa imagem para si nós falaremos mais em outras lições também há este trabalho externo de trazer explicação a todos estes níveis não numa forma que deve trazer essas pessoas para Kabbalah não tem a ver em trazer a Kabbalah a todos porque nem todos tem o desejo por Kabbalah mas é trazer o entendimento da conexão entre as pessoas para que as pessoas possam entender e sentir certa conexão a esta ideia de ser global interconectado num organismo global uma alma explicando uma alma porque é uma palavra que pode ser estranha a muitas pessoas então a ideia que a humanidade que a natureza traz a humanidade a este estado de interdependência amor entre as pessoas e agora descobrimos que a humanidade tem uma interconexão interdependência através da crise também descobrimos como a nossa conexão é egoísta então as pessoas começam a entender gradualmente que a natureza exige que a humanidade cria essa conexão de forma positiva que temos essa oportunidade de criar essas conexões de forma positiva e é o papel do 1% que é trazer essa explicação aos 99% e também trazer um canal para que essa luz flua e as pessoas possam mudar interiormente e perceber e ver a situação dessa perspectiva bom vamos esclarecer mais através das perguntas bom temos mais perguntas David da Grã-Bretanha se o criador é doação e nossa meta é doar então o que receberemos boa pergunta nós receberemos prazer na verdade entendemos como receber prazer se voltarmos a palavra cabalá e o que significa que é recepção significa a sabedoria de como receber prazer onde realmente podemos sentir prazer vou fazer de forma simples e se dissermos que tudo na realidade é esta força constante de doação de amor e tudo que foi criado foi esta carência então que carência é esta como isso é expresso agora na nossa realidade significa que agora como o Bacilam diz nos afastamos da dor e perseguimos o prazer nos aproximamos mas nós recebemos egoisticamente nossa carência então se você recebe numa carência o que é carência é um espaço vazio então agora ela sempre neutraliza o prazer este é o problema então o que ele diz que para realmente sentir o prazer para realmente sentir prazer o que você vê é que nem recebemos prazer é como essa ilusão porque sempre temos esse desejo de receber prazer mas não recebemos porque quando recebemos ele desaparece então a Kabbalah no final te diz como você deve receber prazer que não é recebendo de forma egoísta nesse espaço vazio dentro de você mas ao adquirir esta força de resistência ao prazer que se chama massar ou tela com isso você pode entrar nessa relação recíproca com todos os outros desejos você saberá exatamente o quanto receber em prol de doar infinitamente como uma célula no corpo que só pega o suficiente para seu próprio sustento e dá o resto para o benefício de todo o corpo então ela não sente o prazer só neste momento mas percebe o prazer e a sensação de todo o corpo como se fizesse parte de todo o corpo a vida do corpo todo e não só a sua parte individual então você realmente entende como receber prazer de uma forma em que está integrado com todas as outras partes da natureza da humanidade ótimo Raul de Pareus pergunta se a luz está oculta no mundo corporal o que é a luz circundante onde ela está essa é uma boa pergunta também eu vou desenhar também então você está certo a luz vamos explicar o que é a luz luz é essa qualidade de doação então o que significa quando dizemos que a luz está oculta no nosso mundo ou está oculta a nossa realidade primeiro obviamente nós estamos fazendo da luz física significa que a qualidade de doação está oculta do meu desejo egoísta na corporalidade é descrito por eu ser ter 100% desejos egoístas então tem essa qualidade de doação oculta do meu desejo atual meu desejo atual se expressa em sexo comida dinheiro conhecimento honra e mesmo o meu desejo para espiritualidade neste momento é egoísta porque só posso descrever metas egoístas para mim ainda não entrei neste processo de tentar doar tentar ir acima da razão então ainda não alcançamos isso ou seja a imagem do estado de doação então o que significa que a luz circundante significa o que ela significa significa estado maior de doação que eu ainda não alcancei embora através dos meus esforços agora em alcançá-la eu realmente não sei o que faço mas faço esses esforços para vamos voltar à imagem anterior então por eu estar aqui e colocar esforços através do ambiente destes três meios os amigos o professor e os livros para alcançar o estado de doação e de interconexão plena alcançar essa qualidade de doação e amor entre todos então ao fazer isso eu atraio esse estado para mim isso que significa luz circundante porque significa que ainda não alcancei mas aproximo portanto sinto sua influência sobre mim e a sensação disso sobre mim começa a revelar significa revelar a natureza que neste ponto quando revela luz circundante algumas coisas ocorrem eu sinto minha natureza como sendo a natureza somente para receber para o meu próprio benefício mesmo que possa intelectualmente eu possa concordar agora ou não ainda não sei o que significa a cada momento que a minha natureza só quer absorver receber prazer em si egoisticamente para o meu próximo benefício e não tenho essa revelação clara do que significa que a minha natureza que sou assim então ao trabalhar para doar trabalhamos para tentar ir na direção oposta e ao fazer esse trabalho através dos amigos do professor e livros para alcançar este novo estado atraímos a luz circundante significa que esse estado de maior doação é revelado pra nós geralmente com uma sensação ruim uma sensação ruim neste mês eu desejo egoísta que tenho porque agora revelo que sou totalmente egoísta não é uma sensação boa chama-se revelação do mal ou seja revelo minha própria natureza como sendo má oposta ao que quero ser mas não é má simplesmente faz parte do processo necessário e é o que acelera o tempo porque ao invés de passar por coisas inconscientemente agora começamos conscientemente a perceber como é a natureza em comparação com a boa natureza e o Bolsonaro escreve em outro local que está feliz por todo este mal que é revelado porque sabe que é um meio para se mover para o estado de maior doação e esse estado da luz circundante circundante significa que ainda não alcancei esse estado de doação chega para revelar a minha natureza como oposta e ao continuar esses esforços do ambiente então nos movemos para esse estado de maior doação significa que a luz circundante torna-se luz interna que a luz circundante torna-se a revelação do criador a revelação que busca ou seja a revelação de um estado de maior doação como o processo da escada dos degraus das escadas que são 125 degraus que a pessoa tem que atravessar onde maior conexão e doação entre as pessoas ocorrem a cada degrau e cada degrau você tem a revelação de estados opostos e um estado melhor e é isso que eu quero desenhar então cada nível nós passamos por um processo assim falaremos disso também semana que vem quando falarmos do trabalho individual então aqui estou neste mundo por milhares de anos desenvolvendo-se assim então começa a alcançar a espiritualidade ou seja você começa a subir a tornar-se maior doador depois você fica mais egoísta depois mais doador depois mais egoísta então assim é o processo e nós falaremos mais deste tópico na semana que vem Anton de Nova Jersey se espaço e tempo são artefatos da realidade física porque a espiritualidade precisa desenvolvimento do tempo porque a espiritualidade precisa desenvolver o tempo de novo tempo e espaço também tem expressão na espiritualidade mas de forma diferente e quando aprendemos traduzimos para nossa realidade o tempo na espiritualidade é o número de ações que fizemos ou fazemos na espiritualidade então o mesmo processo eu explico agora em termos da espiritualidade o tempo é cada um destes momentos mudanças que ocorrem em tornar-se cada vez mais doador e espaço não é espaço mas o desejo o desejo nosso desejo de receber prazer chama-se espaço ou local na cabalá esse desejo de receber prazer constantemente é o que expande isso significa que o espaço expande é isso que expande o desejo tempo, espaço e movimento é simplesmente cada um dos movimentos então tempo é a sucessão de movimentos e os próprios movimentos são as próprias ações então isso que significa e traduzimos na própria realidade nossa realidade também é somente esse desejo único mas expresso de forma quebrada e nós percebemos como desejo egoísta onde a característica é que eu me percebo como individual e separado de 7 bilhões de pessoas que existem à minha volta e bilhões trilhões de outras coisas no nível inanimado vegetal e animal e percebo essa separação num estado mais avançado e é a imagem oposta que percebemos nos conectados interconectados entre todas as pessoas no mundo entre outras coisas e partes da natureza que tudo isso o nível inanimado vegetal e animal tudo torna-se uma única alma totalmente aderido com o criador e este é o resultado este é o significado de não haver tempo espaço na espiritualidade quando alcançamos este estado final significa que não há mais mudanças ainda temos mudanças para atravessar significa que temos ainda níveis de movimento tempo e espaço podemos continuar? temos algumas perguntas sobre esse 1% Denise de Chicago pergunta então qualquer um por si qualquer parte da população tem essa centelha no coração? sim exatamente como dissemos por isso que você vê milhares de pessoas com desejo para a espiritualidade hoje e não bilhões exatamente devido a isso e foi estabelecido assim exatamente porque devido ao sistema espiritual como se revela é isso que é necessário para criar o próximo estado o outro exemplo disso é como no corpo humano pense na parte do corpo que determina tudo para todo o corpo você tem toda essa massa do corpo todos os diferentes sistemas agindo sistema cardiovascular circulatório etc mas no fim das contas existe uma pequena parte do cérebro uma mínima parte um ou dois por cento do cérebro que faz a determinação de tudo as decisões para tudo isso no corpo então a mesma coisa com a humanidade como um todo que é uma pequena quantidade porcentagem que é responsável em trazer certa parte de conexão a toda a humanidade mas no fim das contas o propósito da criação é para toda a humanidade se ocupar deste nível de doação e durante todo o Israel é um papel do transistor o papel de Israel é é como um modelo para a humanidade do que ela se tornará temos alguns minutos só Antônio da Espanha pergunta se de forma regular são seis mil anos quanto tempo existe ainda para acelerar pode ser uma questão de alguns centenas de anos mas também o que eu expliquei em termos de tempo é a mesma ideia aqui que seis mil anos vai ocorrer de qualquer forma o conceito físico de tempo é algo que não sabemos e tudo se resume ao livre-arbítrio e o quanto nós nos esforçamos neste ambiente que nos influencia em troca para avançar e passamos por esses anos de novo ano em hebraico a palavra para ano é shanah está conectada a palavra shinui que é mudança então passando por cada ano período de tempo significa passar por transformações então quanto mais passamos por transformações internas menos precisamos passar por transformações neste longo tempo que vemos no mundo então isso significa seis mil anos no final o sistema espiritual são seis mil anos porque seis mil anos há certas mudanças que ocorrem no processo então não considere o tempo corporal neste aspecto aqui então pode ser uma questão de poucos anos pode ser alguns momentos ótimo então só falta alguns minutos alguns anúncios não vão ver mais perguntas uma pergunta curta da Venezuela o criador determina nossa vida filhos casais família tudo sim tudo é como um filme que você assiste em que o diretor determinou tudo no filme a mesma coisa com a sua vida na vida de cada um na humanidade como um todo e depois a humanidade de tudo como aprenderemos na próxima lição como preparação não há outra além dele esse é o nome do artigo não há outra além do criador e aprendemos que é isso que determina tudo o que ocorreu e quando aprendemos isso então existe um novo processo como aprendemos agora que é uma questão de concordar com o que ocorre a cada momento ao fazer isso aprendemos como despertar esse estar sobre nós em que estamos em conexão com o criador o problema é que só sentimos essa separação e a única coisa que precisa ser corrigido dessa separação é o estado de conexão com o criador uma última pergunta Anton de Nova Jersey se tudo está totalmente conectado nosso ambiente ruim não faz parte da criação também ou seja não é escolher um ambiente para expressar coisas ruins bom quando dizemos ambiente bom e ruim quando o Bolsonaro diz bom e ruim temos que entender o que é bom e ruim bom e mal é determinado em termos de me ajudar a alcançar a meta ou não então não é isso de bom ou mau ambiente não estamos falando de nada ético ou moral bom significa que me inspira para a espiritualidade e eu tenho essa conexão essa qualidade de doação nas relações entre todos através desse ambiente isso é considerado bom neste caso mal é qualquer ambiente que não me permite fazer isso e em termos internos eu posso estar circundado por amigos a todo momento do dia e pode ser alguns momentos do dia quando eu sou influenciado por algo mais e vamos considerar nesses tempos eu não estava desenvolvendo presbitorialidade pode ser mal isso se aplica a qualquer ambiente não importa quais sejam se não me inspira para alcançar uma doação maior pode ser considerado mal o que é mal significa que agora vou no seu tempo ao seu tempo de acordo com a velocidade de natureza e não de acordo com meus esforços aqui eu vou de acordo com meu esforço meu esforço de alcançar a meta e aqui eu simplesmente sigo os desejos e prazeres que surgem em mim e isso significa bom e mal então estejam conosco semana que vem vamos entrar no artigo não há outro além dele e a lição semana que vem é sobre o trabalho interno vamos falar mais sobre isso sintonizem-se esperamos vocês lá tchau tchau boa semana tchau